Volta Pancadão Perdoa nossas brigas, o nosso desentendimento O que passou, passou por raiva de momento Perdoa esse vaqueiro que só sabe a pá, a pá Dá triste o coração, depois que você foi embora Tudo que falei foi da boca pra fora E só quer voltar A noite bate o frio, com ele o desespero Eu só duro na cama, abraço pra visseiro e choro Lembrança de nós dois de chão Aqui é solidão, depois que você foi Na pista da paixão, vai me fazer o boiteira O vaqueiro que te ama Na cama tem teu cheiro, volta Perdoa esse vaqueiro, volta Perdoa o cara que te ama Volta Na cama tem teu cheiro, volta Perdoa esse vaqueiro, volta Perdoa o cara que te ama A noite bate o frio, com ele o desespero Eu olho pra cama, abraço pra visseiro e choro Lembrança de nós dois de chão Aqui é solidão, depois que você foi Na pista da paixão, vai me fazer o boiteira O vaqueiro que te ama Volta Na cama tem teu cheiro, volta Perdoa esse vaqueiro, volta Perdoa o cara que te ama Volta Na cama tem teu cheiro, volta Perdoa esse vaqueiro, volta Perdoa o cara que te ama Sai, vamos do gato Volta Na cama tem teu cheiro, volta Perdoa esse vaqueiro, volta Perdoa o cara que te ama Cabeça pancadão Olha o que tu, vivo Alô, Jaguaretão, manchou Moçada, amor de brabo e um de Fortaleza Alô, meu parceiro Nairto Boazão, Pinheiros e amigo de Fortaleza Volta Manda, meu vaqueiro Ô, Saldão Cabeça pancadão O melhor do som automotivo Hoje eu acordei sentindo o palco Do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo E perfumava o quarto logo de manhã Boca de calor no meu espelho E no cadu do quarto o traveseiro Tava ali jogado Tô um pouco erado Já faz mais de um mês que a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não deixa não Só restou o coração vazio E o resto você levou E o resto você levou Vou rodar toda a cidade de Prazer de volta pro meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou E o resto você levou Vou rodar toda a cidade de Prazer de volta pro meu amor Meu parceiro Valiris Peças Valiris Pinheiro Alto Peças Fortaleza Hoje eu acordei sentindo o palco Do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo E perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no cadu do quarto o traveseiro Tava ali jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês que a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não deixa não Só restou o coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade de Prazer de volta Meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Zawilson Dolente Vou rodar toda a cidade de Prazer de volta Meu amor Manda meu parceiro Adeu o homem do queijo Ô parceiro Misael Da queijeira Pai Filhos Meu parceiro Martola do meu paradãozinho Esse tá sempre junto com nós Para o topo do meu paradão Cabeça pancadão Ô meu raquê Meu parceiro neguinho do queijo Homem forte de tabuleiro Cabeça pancadão Cabeça pancadão Chega e não demora Chega e não demora Chega e não demora Então vem comigo Me passa a mão E paga a chave Chega e não demora Chega e não demora Chega e não demora Chega e não demora Me deixa abrir Talvez eu não seja que você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro espera Talvez eu não seja que você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro espera Meu parceiro Arnaldo Peças de Manabunho Meu parceiro Claudinho da oficina de Salomão E nesse medo que tá atrapalhado O nome do caminhão de som Não é segredo Eu tô te amando Por favor não me peça o tempo pra pensar Assuma o que me quer Chega e não demora Então vem comigo me dar a sua mão Entraga a chave no seu coração É chegada a hora pra que esperar Deixa abrir, precisa entrar Não me preocupa do ojo Por minha palavra só diz que me aceita Deixa abrir, precisa entrar Confia em mim, não vou bagunçar Por minha palavra só diz que me aceita Talvez eu não seja que você sonhou E não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro espera Talvez eu não seja que você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro espera Cabeça pancadão Eu sou velho de gado, eu sou velho de gado Cabeça pancadão Eu tenho um agulho de seu vaqueiro Eu ganhei no meu sertão Meu pai sempre foi fazendeiro E vaquejada é minha paixão Eu tenho um cavalo boniquista É meu cavalo alazão Com ele eu faço canção bonita Sempre o campeão Eu sou velho de gado Eu sou velho de gado Gosto de ser maqueiro Eu honro esse trabalho Eu sou velho de gado Sou velho de gado Gosto de ser maqueiro Eu honro esse trabalho Eu sou velho de gado Sou velho de gado Gosto de ser maqueiro Eu honro esse trabalho Churrascarinho pequeno Eita meu parceiro Na vaquejada o esporte é tradição Ele trabalha em ser feliz Na vaquejada eu não abro mão Na vaquejada o povo ator e pede bis Na vaquejada o esporte é tradição E nesse seu trabalho eu sou feliz Na vaquejada eu não abro mão Na vaquejada o povo ator e pede bis Eu sou velho de gado Eu sou velho de gado Gosto de ser maqueiro Eu honro esse trabalho Eu sou velho de gado Sou velho de gado Gosto de ser maqueiro Eu honro esse trabalho Eu sou velho de gado Sou velho de gado Gosto de ser maqueiro Eu honro esse trabalho Eu sou velho de gado Sou velho de gado, gosto de ser baqueiro, eu honro esse trabalho Poxa, Crescino, vai! Tá ali que é tão lindo, força aí Vamos comer do meu bater no show Cabeça pancadão Bora, meu parceiro, Murilo Fernanda Vamos junto aí É show! Poxa, meu menino Volta, meu amor, te amo de paz Volta por meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por trás, pode ser meu filho Poxa, Romero, meu bater Cabeça pancadão Seguei com você, me apaixonei Agora me está sofrendo, meu coração Hoje estou sozinho, feito com, sem dor Desse abatona, desce sem dor Fiz de vez apaixona sem querer Machuca e batata só me faz sofrer Por isso estou matando pra você lembrar Se não voltar, eu posso ir pra todo mundo Volta, meu amor, te amo de paz Sem ter você por trás, meu amor, te amo de paz Sem ter você por trás, eu me apaixonei Volta, meu amor, te amo de paz 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 Alô, meu compositor, meu parceiro Adriano de Japarim Vamos juntar, meu amor, te amo de paz Cabeça pancadão Cabeça pancadão Cabeça pancadão Tá me dando celular, tá me dando celular Tá me dando celular, tá me dando celular Tá bom, quero, vem com a neve Lá no banho, deixa eu não Aí tu vai querer Fica só querendo Vai perceber e fingir que não tô te vendo Aí vai perceber E não tem que você me deu Correr atrás e quem não vai querer são meus Vai querer voltar Vai ser tarde demais Vai correr atrás e quem não vai querer são meus Vai querer voltar Vai querer voltar Vai correr atrás e quem não vai querer são meus Tá me dando celular, tá me dando celular Aham, quero ver quando eu te vejo Tô com a neve Tá me dando celular, tá me dando celular Tá bom, quero ver quando eu te vejo Tomando banho, deixa eu não Tomando banho, deixa eu não Tomando banho, deixa eu não Tomando banho, é romero, é matéria Puxa, eu preciso, vai Uh Tá me dando celular, tá me dando celular Aham, quero ver quando eu te vejo Tá me dando celular, tá me dando celular Tá me dando celular, tá me dando celular Tá bom, quero ver quando eu te vejo Tomando banho, deixa eu não Tu vai querer Tu vai querer, fica só querendo Vai perceber, fingir que não pode ver Vai perceber o erro que você me deu Vai correr atrás e quem não vai querer são meus Vai querer voltar Vai ser mais demais Vai correr atrás e quem não vai querer são meus Vai querer voltar Vai ser mais demais Vai correr atrás e quem não vai querer são meus Tá me dando celular, tá me dando celular Aham, quero ver quando eu te vejo Tá me dando celular, tá me dando celular Cabeça pancadão Transcrição e Legendas Pedro Negri